E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Queiroz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. E hoje nós vamos passar um conteúdo que o pessoal me pediu, né? Que é interessante, que eu também achei um tópico bastante bacana lá na pesquisa que eu fiz essa semana falando para vocês escolherem um vídeo para o canal e o pessoal, claro, né? Perguntou como ser um campeão no F1 Virtual. O caminho para a primeira vitória. Para muita gente, né? A primeira vitória do AV já aconteceu, mas para a maioria do pessoal que ainda não conseguiu essa primeira vitória, eles vieram me pedir conselhos. Então eu vou passar hoje para vocês alguns tópicos aqui para que você consiga ser uma pessoa mais competitiva no automobilismo virtual. Claro que os passapassos aqui não é para você se tornar um piloto profissional. Um piloto profissional você tem alguns macetes, por exemplo, ter o dia todo para jogar, ser patrocinado, ter um fanatec. Aí você com certeza vai chegar a ser um piloto profissional. Mas como o pessoal que pediu esse tipo de conselho era mais para jogabilidade de brincadeira, né? Esses campeonatos online mesmo, para diversão e entretenimento, eu vou trazer o que você precisa para conseguir essa primeira vitória ou quem sabe se tornar um campeão de algum campeonato aí pelo universo do F1 virtual. Ou você irá descobrir o porquê que você não consegue o sucesso no F1 virtual e como deixar isso no passado e se tornar o melhor. Claro, você já chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também na GamesMS, né? Estamos com essa meta. Quem sabe já te bateu 800 inscritos. Hoje já estamos faltando apenas 3 e, claro, você faz parte disso. Sem mais delongas, então já vamos direto para o conteúdo do vídeo. Ter motivação é o primeiro tópico, né? Buscar sempre correr em grupo de amigos para que você sempre possa buscar uma boa jogatina e que ela seja bastante produtiva, né? Se você é um cara que joga solitário, procure alguém. Você brinque, compartilhe conversas, estratégias, tudo. Bate um, troca aquela ideia enquanto você treina, você se diverte. Você tem mais, como eu posso falar para você, determinação. Se você tem alguém, você tem um porquê de estar naquela dedicação, né? Quando você está conversando na party, você está na Steam, você está trocando aquela ideia com alguém que você gosta e você vai jogando, vira uma coisa natural. Então é bom você sempre ter alguém para compartilhar esses momentos de treinamento. Tenha em mente alguma referência técnica no F1 virtual, seja um amigo ou um rival que você deseja vencê-lo. Você tem que buscar alguém que você olhe e diga, Poxa vida, se eu chegar nesse ponto, eu vou ser um cara extremamente satisfeito. Então busque esse ponto. Quando você bater esse ponto, você busca outro. E assim sucessivamente, né? Uma escada, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, até chegar num degrau de sucesso, de ser um dos melhores do avião. Deixar de lado a mente de somente querer vencer e se colocar em situação de desvantagem, enfrentando pelos que você os considera melhor que você, para buscar uma evolução. É óbvio, né? Se você tem só aquele pequeno nicho de pessoas que você é melhor, a sua evolução vai chegar num ponto que vai estagnar, até porque você já vai estar numa zona de conforto, onde você não precisa melhorar mais para vencer. Se você tiver alguém que lhe tire nessa zona de conforto, é claro que é o melhor. Separar um tempo mesmo que mínimo para realmente treinar e não somente brincar. Você realmente pegar uma horinha com o seu amigo e dizer assim, Poxa, vamos parar de brincar na coelha de 5 voltas, 25%, vamos fazer um lobbyzinho aqui, vamos fazer uma classificação de 18 minutos, vamos fazer uma coelha de 50%, vamos botar os boots no nível alto, 102, 103, para a gente poder ver se acompanha. É assim, esse é o treino que eu falo. Claro, muita gente trabalha, estuda, no nosso caso, na grande maioria. Então, se você tiver um tempinho no final de semana para treinar, para se dedicar para aquele campeonato da semana, pare um pouquinho, foque e vá lá se divertir, treinando, conversando, brincando. Saber o que você está fazendo, esse aqui é o tópico principal, acredito, do vídeo. E para a corrida já treinado. Gente, você tem que saber qual é a estratégia de pneu, quanto você vai largar de combustível, qual o setup que você vai utilizar. Isso antes da corrida. Se você entra, liga o videogame, vai na tomada de tempo, eu estou no lobby para jogar o campeonato, você, infelizmente, é óbvio, claro e evidente que você não vai conseguir resultado. Saber como está o seu carro. Setup seguro, rápido e consistente. Você já deve ter se acostumado com o setup. Não precisa ser o setup mais rápido, mas também não é para ser o setup mais lento. Não precisa ser o setup mais seguro, nem precisa ser o setup mais seguro. Você encontrou o meu termo lá na tomada de tempo, no seu Grand Prix, você vai para o campeonato sabendo onde é que você pode forçar, como forçar, onde não forçar, onde você pode perder o carro. Você tem que ter essa leitura da pista antes de entrar no lobby para correr o campeonato. Está pronto para todas as situações possíveis da corrida. Você tem que estar pronto para um safety car entrar no começo da prova, um safety car entrar no final, um safety car entrar na metade da corrida. Você tem que estar pronto para chover, para acabar de chover. Você tem que estar pronto para todas as situações. Você deve ter tido algum tipo de treinamento para que quando chegar na hora da corrida do campeonato, você saiba exatamente o que fazer. Você vai trocar pneu, você vai aumentar a asa, quanto vai aumentar a asa, quanto você precisa de combustível para terminar a corrida sem nenhum tipo de preocupação. Enfim, conhecer seus principais adversários, tanto no lado bom como em seus aspectos negativos. Como é que seria isso, Léo? Seguinte, você tem um cara que é bastante rápido no seu grid, só que esse cara, mesmo sendo rápido, ele erra. Então, se você souber esse tipo de coisa durante uma corrida, ele está mais rápido que você, você deixa ele passar porque ele é um cara que erra. Ele vai tentar forçar para chegar no cara à frente. Então, você deixa o caminho aberto para ele, para que ele possa ou não ter o sucesso na sua empreitada. Se você é inferior à pessoa, você deixa a pessoa seguir o fluxo dela, para que, em algum momento, ela erre, ela se envolva em algum acidente. Enfim, você tem que saber o aspecto bom e o aspecto ruim do seu adversário. Durante a prova, sempre imaginar algo que possa lhe trazer vantagem. Ah, entrou um VSC. Ah, se eu parar aqui e botar o pneu macio, eu vou obrigar o cara da frente a parar. Ah, eu... Teve o safety car. O cara da frente, ele pode optar por não parar. Eu vou parar aqui e vou pegar ele. Ah, o cara de trás, eu acho que vai parar no box. Então, antes dele parar, eu vou parar. Ah, vou evitar um undercut. Vou ficar um pouco mais na pista, ele vai pegar tráfego. Esse tipo de coisa, você tem que ter leitura durante a corrida para que você consiga o êxito. Buscar referências. Esse daqui também é um tópico interessantíssimo, né? Busque alguém que você considera melhor e vá em busca de informações como setup, ritmo de corrida, qualificação, campeonatos que essa pessoa corra para realmente se espelhar nela. Se você tem uma pessoa que você quer bater nela, que você quer ganhar dela, você tem que buscar ser ela. ver o ritmo dela nos campeonatos que ela corre, ver os setups dela na tomada de tempo, olhar o tempo delas na classificação, quanto que você está distante dessa pessoa na ritmo de classificação, ritmo de corrida, como está diferente o setup dela em relação a você, por que que está diferente. E, claro, pegar essa pessoa como espelho. É olhar para ela e dizer assim, poxa vida, você é fantástico, eu quero ser igual a você. e se dedicar para conseguir alcançar aquele patamar. Sempre coloque essa pessoa como referência na sua tomada de tempo, para que cada vez que você se sentir mais próximo dela, você considere como uma pequena vitória e siga. Você está no lobby com essa pessoa, você geralmente tomou um segundo, você tomou oito décimos, você já avançou, você deu dois décimos, né? Então, todo tipo de vitória comparada a isso, já vai lhe trazer mais uma motivação, mais um empurrão, para que você siga os seus passos em busca de ser aquela pessoa que você decidiu se espelhar. Tudo que a pequena vitória ajuda. Você acorda no outro dia e diz assim, poxa, eu vou trabalhar, quando chegar em casa eu vou ficar aqui mais meia horinha, vou tentar tirar mais um décimo. Você vai tendo essas pequenas vitórias até transformar em uma vitória grande, que é, quem sabe, conseguir competir com essa pessoa. Tente conversar com essa pessoa e torça para que ela seja um ótimo ser humano, também e não só um bom piloto. Tem muita gente, pelo menos que eu conheço, né? Tem muita gente que é excelente como piloto, mas como uma pessoa é extremamente arrogante, ignorante, não quer ajudar ninguém, eu, se eu fosse você, se você se espelha numa pessoa como essa, se afaste, né? Porque é um espelho dentro da pista, mas quando é fora da pista, se a pessoa arruma confusão, se a pessoa não tem amigo, se a pessoa não entra na party, é uma pessoa talentosa que não sabe usar o talento para coisa boa, né? Usa o talento para ganhar dos outros e só, e é uma pessoa extremamente mal educada, enfim, faz algazarra em WhatsApp, quando perde, quer jogar bomba para cima de todo mundo. Isso, com certeza, você conhece alguém que seja assim, todo mundo conhece alguém que seja assim, extremamente sensacional dentro da pista, mas quando é fora, todo mundo quer distância. Mapa da mina, né? Mapa da minha não, gente. Espera aí, mapa da mina. Vou deixar aqui perfeito para vocês. Vamos lá. Mapa da mina. Diminua sua dedicação em tomada de tempo e foco no GP. Vá lá num treino livre de 30 minutos, num treino livre de 60 minutos, rode com o carro cheio, rode com o carro em situação de corrida de 50%, a coelha tem 28 voltas, você larga com 29 voltas lá no treino livre, fica lá rodando, vê no comportamento do carro com o pneu novo, com o pneu gasto, mude o setup lá no grande proprim também, bote uma corrida com os boots de 50%, veja também o tempo desses boots em um nível alto para você poder se espelhar, ver como é que vai ser, se vai ser um sucesso na sua corrida, se você realmente vai ter dificuldade. É bom para você entender, né? Antes de entrar no lobby e entrar direto na corrida online, você saber aonde é que está o seu limite, onde você pode chegar e, claro, tentar ser o mais próximo disso. Busque campeonato com pilotos mais avançados que você, inclusive quando estiver em treino, buscando referências de tempos em outros locais. Por exemplo, você corre na nossa liga, no canal GamesMS, aí você corre também na Pro Race. Aí só que hoje você vai correr de rasa aqui em Monza. Aí você vai lá na Pro Race e procura. Ah, cara, o cara andou de rasa lá, virou um 22. Aí você vai tentar se espelhar nesse cara. Se esse cara for bom, ah, eu vou correr lá na Speed Race. Vou fazer, vou andar de Williams e eu quero saber qual o tempo. Aí tu vai na Pro Race, tu vai na Liga Cobras, tu vai em todos os campeonatos aí e ver o tempo que a galera está fazendo com o carro que você vai correr no desempenho realista, né? Ah, desempenho igual. Ah, essa pessoa aqui correu desempenho igual na Arábia Saudita. Então, vou tentar pegar esse tempo dela e vou tentar bater. É assim, você pega vários campeonatos, faz um bem bolado, entende qual o limite de tempo que você possa alcançar, o limite de tempo que a pessoa que você se espelha chegou ou que tal piloto chegou e tenta bater esse tempo. É só isso. Não tem muito o que inventar. Pega o tempo máximo que uma pessoa faz, você acha essa pessoa boa? Tenta bater ela com esse mesmo carro, com esse mesmo lastro, enfim. Sempre corre e brinque com seus amigos. A motivação nunca acaba. Eu acho que é o mais interessante de tudo. Tem dias que a gente entra no lobby de Grand Prix, no Grand Prix online, agora você entenda como online, não servidor online. Você está lá, tem um lobby de 60 minutos de treino livre, aí você começa a andar com pneu branco, pneu médio, dá várias voltas e no instante acaba uma hora porque você está resenhando com seus amigos e ao mesmo tempo você está treinando. se você corre um campeonato com seu amigo e você está treinando com ele ali, é muito mais gratificante. Você se diverte e treina ao mesmo tempo. A motivação, como eu digo, ela não acaba quando você está com aquela pessoa que você gosta. Quando chega no campeonato você já sabe o que vai fazer, você já treinou com ela, você sabe o tempo que você vira com o pneu novo, você sabe o tempo que você vai virar com o pneu gasto, você sabe a hora de parar, enfim. e principalmente porque você está com o seu amigo e você está se divertindo em dobro, você está correndo o campeonato e você ainda está na brincadeira com a galera. Seja competitivo, mas nunca priorize o jogo contra a sua vida pessoal. Isso aqui me amadureceu bastante, principalmente no começo meu no F1 2019 que tinha vezes que eu deixava até de fazer alguma coisa com a namorada e família para treinar. Quando eu fui para o 2020, cheguei principalmente em 2021, eu me sinto um cara bem melhor como piloto, fora que hoje eu não deixo de fazer minhas coisas mais para correr e nunca vou fazer isso. Se você tem alguém, você conhece alguém que troca as coisas dela pessoais para correr, por exemplo, vamos sair e ter um aniversário de namoro. Ah, ter um aniversário da namorada. Aí na mesma hora tem uma corrida de um campeonato e você abdica de fazer esse tipo de evento que acontece uma vez perdida para correr um campeonato, aí você está deixando de priorizar o que realmente importa. O videogame é interessante para você brincar, descontrair, treinar, ficar com os amigos, mas quando você bota a vida pessoal em segundo plano, alguém importante para você em segundo plano e se você conhece alguém que faz isso, você tem que saber de uma coisa, não é você que está perdendo, é a pessoa que está perdendo, a pessoa não acordou ainda para o que realmente importa. Se você ver uma pessoa que passa o dia todo treinando, você realmente tem que olhar e falar assim, não tem como bater nessa pessoa, mas com certeza em algum aspecto da sua vida pessoal você deve estar superior a essa pessoa. É inevitável. O foco, se você se dedica a uma coisa, como por exemplo a F1 virtual, você abdica de outra. Se você se dedica a outra coisa, você abdica que o da F1 virtual, mas se essa coisa for algum bem da sua vida pessoal como a faculdade, como o trabalho, como a dedicação na escola, passar em vestibular, etc, você pode ter certeza que o seu ganho em relação a essa pessoa no F1 virtual mesmo, que no jogo não funcione, na sua vida pessoal o seu retorno vai com certeza ser algo bem maior. Saiba com quem compartilha momentos de jogatina, tanto quanto pilotagem, como também como pessoas, para evitar frustração virtual desnecessária. isso daqui é um tópico que eu coloquei, eu nem ia colocar porque algumas coisas são polêmicas, elas saírem, mas eu conheço muitas pessoas que largaram o jogo do F1 por questão de amizade, a pessoa achava que tinha amigos e os amigos desceram a lenha nas costas da pessoa e aí a pessoa descobre isso, mesmo que ela estivesse motivada para jogar e tudo, acontece esse tipo de frustração nela nesse mundo virtual e a pessoa larga, a pessoa troca o jogo por uma frustração que aconteceu pessoal por ela andar com pessoas erradas. Então, antes de você pegar amizade, ir para o WhatsApp, adicionar no Instagram, seguir no Facebook uma pessoa que você joga no virtual, você troca uma ideia, veja se realmente é uma pessoa confiável, vá em outras fontes, perguntar, pô, essa pessoa, mas por favor, escute pessoas que também têm boa índole, se você escutar pessoas que são mau caráter, pessoas que são má influência, você vai acabar se misturando com a pessoa errada e ainda vai queimar uma pessoa que não faz nada de errado só porque a outra está contando para você. Então, se alguém falou mal de outra pessoa para você, vá atrás da outra pessoa, escute a versão dela, vê qual é a verdade, o que está rolando, porque se você sair compartilhando coisas, você pode acabar ferindo alguém, mesmo no mundo virtual, a pessoa se frustrar e largar a brincadeira dela do F1. Eu conheço não só um caso, vários casos de pessoas que largaram. a brincadeira do F1, essa comunidade que é rachada, vamos também ser sinceros, mas que largaram a brincadeira por motivos pessoais, coisas assim totalmente fora do jogo. Enfim, treine-se esforce, pois como aqui na vida principal, a sua vida principal, o principal adversário seu é você mesmo, não tente, eu falo, você tem que se espelhar em alguém que você considera mais rápido, você considera mais capaz que você, mas você tem que buscar ser mais rápido do que você é hoje, buscar ser mais constante do que você é hoje, você só vai conseguir ganhar de alguém superior a você se você ganhar de si mesmo, bote isso na sua cabeça tanto para o F1 virtual como em qualquer outro jogo, como também na sua vida real, você sabe que a vida é assim, não adianta tentar bater numa pessoa que está acima de você se você não consegue nem ainda se superar. Dúvidas? Quer conversar comigo sobre isso? Já teve frustração no F1 virtual? Entre em contato comigo, está aí meu contato, né? Se você gostou desses conselhos aqui, você pode ter certeza, se você seguir esses conselhos aqui, você com certeza vai ser uma pessoa mais competitiva, uma pessoa que vai conseguir alguma vitória no F1 virtual, quem sabe algum título, se você quiser alguma dica adicional pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, se você tiver o interesse na mentoria, eu tenho ainda alguma disponibilidade, eu estava até com essa mentoria fechada, mas se você tiver interesse agora, eu estou voltando a dar aula, pode entrar em contato e também tem aí meu Instagram e meu Facebook também na descrição do vídeo, se você quer fazer alguma doação também para o canal, tem aí a nossa chave Pix, a gente converte em evolução, transmissão, vídeo, etc, tudo para trazer algo melhor para vocês, tá bom? se você esteve com o Queiroz nesse vídeo aqui comemorando, acredito eu, que nós vamos hoje ou amanhã já chegar a 800 inscritos, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também, você faz parte dessa história do canal GamesMS e durante a semana vamos direto com os nossos campeonatos também. Um forte abraço do Queiroz, cuide-se bem, canal GamesMS, automobilismo virtual de verdade, você acompanha aqui. E aí Tchau. Tchau. Tchau.